Mami, fica tão bloco! Mami! F...aia jmui-la-n gura lor, sa le dau! Stai aici! O la foc sa elanta lor! O mai in la foc-una! Estar aí. Olha, abia agora, se duc em pula. Se duc em pula, se duc. Se duc em pula. Se duc em pula. Se duc em pula. Se duc em pula. Se duc em pula.